Esse projeto já está tramitando desde 2017. A gente já resolveu aqui no plenário a questão da constitucionalidade. E ele trata sobre a cooperação entre instituições de ensino superior. E aqui, mesmo que na emenda não esteja dito instituições de ensino superior, no parágrafo 4º do artigo 3º ele especifica que poderão propor e formalizar convênios com o executivo, faculdades, instituições, núcleos de estudo e pesquisa, entidades de representação estudantil e outros órgãos que pertençam à universidade ou às instituições de ensino superior. Então, ele acaba sendo mais amplo, mas é no sentido de fazer debates importantes para a academia, mas também importantes para a cidade. Fazer com que o ensino tenha uma função social, que devolva para a cidade também contribuições. Então, é aproveitar o que está sendo construído nas instituições de ensino, a nível da academia, de conhecimento, para também modificar a cidade. Então, fazer parcerias. E aqui eu citava no debate anterior, a gente pode fazer projetos de revitalização de parques, a gente pode fazer projetos até de iniciativa na questão legislativa, sobre regramento de qualquer instância. A gente pode fazer várias parcerias que a universidade pode estar contribuindo, seja na área de turismo, na área de... São tantas áreas que têm hoje construção que poderiam estar contribuindo para a nossa cidade. Então, essas parcerias, elas vêm nesse sentido, de fazer com que o ensino tenha a sua função social, mas que o estudante também aprenda contextualizado a sua realidade, tendo o seu conhecimento contextualizado à cidade que a gente vive. Então, vereador, estou aí, que tem a sua parte. Muito obrigado, vereador Denise. Eu lhe cumprimento pelo projeto que estamos votando neste momento, projeto importante, que está autorizando o município a formar cooperação técnica com instituições de nível superior, extremamente pertinente hoje. A produção científica que a nossa academia, enfim, as faculdades que estão aqui instaladas no nosso município, produzem. E precisamos, realmente, de fazer essa triangulação. Eu sou um dos adeptos da Tríplice Hélice, ou seja, essa interação que deve existir entre o setor produtivo, a academia e o poder público, para que nós tenhamos políticas públicas sustentadas cientificamente, para que elas tenham um desenvolvimento mais sólido e mais sustentável. Então, eu quero lhe cumprimentar. São muitos os campos que nós podemos cooperar, não somente na área da extensão, mas, por exemplo, no campo social da educação, da saúde, na própria questão arquitetônica de revitalização de praças e parques, V. Exª, que também é a egressa do curso de arquitetura, enfim. Muitas possibilidades podem ser instauradas a partir da aprovação desse projeto. Eu falava com a assessoria legislativa, vereador Denise, acho prudente que nós, na redação final, pudéssemos fazer uma troca de órgãos universitários por instituições de ensino superior. Me adverte a assessoria que podemos fazê-lo, quem sabe, através de uma emenda de redação final, porque abrangemos a universidade, os centros universitários, as faculdades, as instituições federais técnicas, porque todas elas têm produção acadêmica e científica que podem ajudar as políticas públicas nacionais. Então, farei essa emenda de redação final para que possamos abranger, para que essa iniciativa esteja abrangida às demais instituições que tratam do ensino superior. De resto, dizer que é um projeto extremamente importante, inteligente, muito bem redacionado, e contamos com a força da nossa liderança de governo para convencer a administração municipal à adoção desta importante norma. Meus cumprimentos. Obrigada, vereador. Apenas ressaltar que essa emenda viria para corrigir a emenda, porque dentro da redação ele até cita as instituições de ensino superior, mas acho que sim, a emenda precisa deixar mais amplo. Então, é apenas ressaltar que os convênios, então, eles vão ter um comitê que vai acompanhar, e aí esse comitê teria composto, então, um membro do órgão municipal, igual ao número de representação das universidades conveniadas, igual ao número de representantes da sociedade civil, que seja relacionada ao convênio. Então, para ter a participação tanto da população quanto da academia e também do poder público. Então, seria um comitê que avaliaria, seria quem poderia acompanhar e ver qual é a eficiência, sempre professor acompanhando os convênios, os professores. Então, é isso, peço o apoio dos colegas.